Estamos aqui no bairro Ingazeira, o bairro onde a população se sente abandonada. O vereador Luiz Matos está aqui com a gente, vereador, muitos problemas aqui no bairro. Não, o problema é que não falta aqui no bairro. Primeiro, falta de iluminação. Além da falta de iluminação, senhor Alexandre, por causa das árvores nos fios de alta tensão, vira e mexe, falta luz na casa dos moradores, tem morador perdendo eletrodoméstico, tem morador perdendo mercadoria por causa dessa questão das árvores nos fios de alta tensão. Alô, Enel, alô, alô, Enel, faz o serviço para a população, vem aqui fazer a poda das árvores para não bater no fio e a população perder eletrodoméstico e ficar sem luz, tá bom? Venha trabalhar, Enel, eu vou cobrar de você. Agora, especialista, os problemas são diversos. Por exemplo, se a gente entrar naquela rua ali, pega ali o gelé, isso, é daqui até na primeira residência ali embaixo, sem luz, né? Sem iluminação nenhuma. Inclusive, o senhor estava falando agora, o morador acabou de informar, ficou-se três dias sem energia no local. Aquela rua ali, o pessoal desce ali na frente, né? Ali é um ponto de ônibus, porém ainda não tem um ponto, mas é um ponto de ônibus. O pessoal desce da condução ali do ônibus ali, vai andando até lá dentro aí, Gazeira, lá o bairro mais na frente, sem sequer enxergar a palma da mão na frente. Não tem iluminação no local, o pessoal anda às escuras aqui no bairro em Gazeira. Agora, traz para cá esse ponto de ônibus aqui, olha, provisório, feito pelo morador, o seu Luiz da Pimenta ali, ó, que está sempre fazendo o Alexandre Letícia. Então, eu quero, diante disso aqui, pedir ao secretário de mobilidade urbana, o Jaime, que é responsável por isso, para que mande uma equipe aqui, verificar o local e fazer com que haja aqui um ponto de ônibus, tanto aqui, desse lado, quanto do lado de lá, para atender a população, né, Alexandre? Exato, é necessário, vereador. População aguarda o ônibus aqui, que não é rápido, demora de meia e meia hora para passar o ônibus. Aqui, inclusive, eu estou aguardando uma resposta da CIT, quanto ao coletivo aqui do bairro em Gazeira, que só vai até o bairro Lagomar, não leva a população até o centro da cidade e demora de meia e meia hora, já é um problema. E as pessoas ficam aqui, ó, meia hora, esperando o ônibus para poder ir trabalhar, para poder ir no centro da cidade, para poder ir no médico, para poder ir numa escola, resolver algum problema. E olha a condição, olha as condições que tem aqui o ponto de ônibus. É necessário que esse problema também seja resolvido, vereador. Olha, eu, o CIT, eu estou de olho em você, CIT. Não pense que eu esqueci, não, tá? Eu estou de olho em você, CIT. Resolve o problema da população. O certo é colocar uma linha de ônibus aqui que leve o povo até o terminal central. Eu estou de olho em você, CIT. Eu vou cobrar. Não pense que eu esqueci, não. Nós estamos nas ruas. É contigo, Lede. O gabinete do vereador Luz Matos vai enviar um ofício para a secretaria responsável e solucionária de uma vez por todas os problemas aqui no bairro de Gazeira, que vocês viram que são diversos. É o mandato do vereador Luz Matos junto com o Alerta Cidadão, porque aqui no Alerta Cidadão... O povo é o patrão, hein? Tchau, 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 tchau.